É aniversário da minha mãe, galera. Já começamos o vídeo como? Daquele jeito. Mulher, você ouviu o tiro? Tiro, conhece! Olha lá! Nossa, que menino linda! Tá bom, Jaci? Tá bom? Olha, falei que você tem abacaxi, dá pra fazer chazinho. Gente, você que fez? Já fez na escola, senhora. Dá um beijinho na avó. Dá uns parabéns. Já deu parabéns, rovó? Porque a rovó não é cachaça, mas tá 51, né mãe? 51. Sim, 51. Parabéns, mãe, de novo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu já dei hoje cedo de manhã. Olha lá, galera. 51, galera. Engraçado, quando eu fiz 50... Só veio de blusa larga? Poder comer muito? Vim. Engraçado, quando eu fiz... A blusa é nova, né? É, eu ganhei. Caiu. É, quando eu fiz 50 anos, me fez mais confusão. Anel que eu ganhei, tá aí? Tão de anel só tem agora? Sim. E lá também? Ah, não, lá é aliança. Aqui é que eu ganhei de Natal. Aliança. Hein? É... Quando eu fiz 50 anos, me fez mais confusão do que o 51. Por quê? Não sei. Hoje não, agora o 51 tá tão feliz. Carina também, tá cheio de pulseira, cheio de anel, né Carina? Ó, o avô também, ó. Tá vendo? Olha só o corre da unguém. Nossa. Toda chique. Tá toda pra ver. Ó, vai. Vambora, partiu com o restaurante. Três. Galera, já estamos indo, galera. A bombada tá tudo aí. Minha mãe tá no meio, cara. Ô, mãe, vocês duas estão sem cinto, olha aí, ó. Ó, Carina de cinto, Juraci de cinto, eu de cinto. Tem pra todo mundo, eu gosto muito gordo. Eu gosto muito gordo. Eu gosto muito gordo. Eu gosto muito gordo. Eu já estou ali na frente. Gordo vocês vão ficar na volta, né? Nós vamos lá comer rodízio. Nós vamos comer rodízio, galera, hoje. Gordo aí. Restaurante brasileiro. Vamos lá. Comes e bebes, de grátis. De grátis não. De grátis. Sim, a minha mãe que vai pagar. De graça. De graça pra nós. Oxe aí, galera. Isso daí. Ô, papai. Você pegou um presente? Ô, papai. Tá em casa aí? Eita. Depois eu entrego o presente da minha mãe ainda. Tem presente não, galera? Sinto muito. Ô, pai. Eu tenho a tesoura nova. Quem sabe que essa tesoura da sua tá estragada? Ô, pai. Ô, pai. Eu te dou a tesoura. Ô, pai. Oi. A vovó não vai pagar hoje, não. Não. Não vai pagar hoje, não? Quem vai pagar? Tu vai dar o valor, sei lá. Não. Quem vai pagar? Ô, vovô? Vovô e papai e mamãe. Ah, mais crenadinho. Tá umas cartas, galera. E eu nem carteira tô levando, só. Tá, tá. Não tô, não. Aqui não tem nada no bolso do papai hoje. Mas a bolsa entregou pra mamãe. E depois ela guardou. Hum, sei não, hein? Hum. Aí, a galera me pergunta sempre se tem favela aqui em Portugal, ó. Isso aí parece um bocadinho, não parece, não é? Não parece? Só que as casas tão rebocadinha, mas parece um pouco, galera, ó. Não, não. Por quê? Tive que morrer e tal. Não sei. Você pode cair. Tá, mas não sei. Então o pai chegando, já. Pagar e, pagar e portagem. Filho de moeda. Ah, não tirou o ticket ali. É R$0.55. Não, acho que é R$0.60,00. 60 centímetros tem que ter o cartãozinho lá para ver então aí nem a lei já se enfia o ticket é aí mesmo e vamos ver quanto vai aparecer o preço lá 60 centímetros então aqui tem 60 como de daí lá em cima lá uma olhada lá é ruim tem que chegar aí às vezes até solta o cinto meu carro é longe não tem que descer e pegar o aí eu tenho medo de encostar muito encostar a jante ali a roda de nada moça é eu tenho medo de encostar a roda sabe quem encosta a gente galera aí que estraga o aro tudo né para lá estamos indo no Dolce Bita como é que tem na viagem até agora vocês não fizeram assim mesmo não já já tirou o baúsa cinta o cabravo não senhor senhor tá errado viu Mercedes lá ele entrou no lugar errado e vem do lado ali a estrada vem apertando e vem fechando vem fechando a gente né aqui tá em Mercedes que é a Renault tio e anda mesmo acelera mais do que que vencer mas aqui nesse dom velho também anda aí mas bota o fim de puta da minha mãe do lado quero ver se ele pega aqui para é direto é sempre reto Brasil nessa o Citroën é mais fraco né mãe é ele tem 82 cavalo ele é igual o Peugeot ele é 1.2 82 a minha mãe tinha o fit com da minha mãe galera 16 válvula 1.6 aquilo é uma potência que sofre 1600 1.6 andava muito mas é bom né só andar devagar ficar a gente querendo andar 200 esse aqui é isso aqui na frente só dá para ver o estádio do Benfica a gente se pisa aí para ir embora e ele vai se não é e agora que é na primeira já se pode ter ficar nessa faixa aqui é pode ficar aqui é que eu já sei não conheço caminho aqui não galera nunca vem nesse shopping a primeira entrada ali já passei nas escrituras de escravidas e eu não sei bem que tinha esse shopping tem 2 e aqui uma vez mesmo mesmo e fala a mão de cabrinha é só tanto Moisés mas cabrinha lá em cima lá só Moisés é que você aqui o cabrinho lá em cima e tem um homem lá Moisés lá tem Moisés tem tá lá em cima não tem um lugar de lá tá com um pau na mão ainda você viu oxe tem sim o Moisés tá lá não tem não tem menino você não viu o se você olha olha o dedo dela aqui tá bonita agora isso aqui ó e a gente vinha muito aqui antes não era assim não então por quê tá aí sempre foi mas quando a gente vinha muito aqui antes não tem um avião lá é isso que podia mandar para Ucrania né não tem um avião não tem um avião lá tem um avião ali um avião Zinho não tem um avião Zinho e aí e aí e não né pode não e aí e aí vai tirar com o meu eu tiro com o meu e você tiro com o meu e manda para vocês calma aí a gente vai se gosta de ver um vai lá dá um sorriso o dia dela hoje é eu não não é na foto não é pronto tira aí fizemos você também quer uma foto lá mas é de verdade não é um bichinho será que é de plástico olha as balas ali ela lhe dá para ser uma nuclear né é claro que é verdadeiro o posto falou assim o posto falou assim será que eu mando para o crânico já não vou botar no doce vita lá melhor e pelo menos mandando colocar aqui no correio de estragar né mandava para lá e ela quer fazer só ele tem uma pontinha aqui é que você tiver nas últimas você vai se mata logo entendeu mas no coração de alguém e na hora aí tem fácil na televisão coisas não a força aérea 1952 2022 não isso deve ser alguma coisa que é da força aérea tá fazendo aniversário não sei lá 70 anos né tem bom não isso é falso não claro mas sim da hora né o que aconteceu eu coloquei o anel garrão depois me tirar faz uma uma dieta só para tirar o anel se chegava na nutricionista eu quero fazer a dieta para que vamos tirar o anel gozo o dedo olha o helicóptero olha mano viu o helicóptero lá né nós é bom é o helicóptero ali que da hora o helicóptero ali que legal ver tudo ele é da hora né aquele engraçado né ele deve ser antigão né 1940 você andava nisso eu levantei lá a data dele mas tá ali 1940 será que esse é 1940 é uma vez tem data dele tá ali em 1940 fala aí as coisas dele galera o ano tudo tá onde tá o ano tá o ano de início 1963 é isso um piloto tripulação ele fala tudo do helicóptero quem quiser ler ainda pode olha um piloto e duas coisas né é e tem a tripulação tem mais aí atrás também banquinho sim tem banquinho para ir mais coisas tem duas do lado e você nasceu em 58 58 63 e agora tem muito brinquedo né pode fazer escalada nós vamos jantar carinho nós viemos aqui no shopping para jantar é é nós vamos primeiro jantar já já 8 horas né então vamos vamos jantar longa vamos lá jantar galera vamos morar o que que tem só eu branco 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 é verdade olha escada tá parada exercício exercício todo mundo fazendo exercício só assim para subir a escada tem um grandão aqui também da tábua é bilhete veio a tap tem aeroporto aqui dentro mas não é verdade aqui de zidania galera é tipo um é tipo uma coisa infantil que tem tem avião para as crianças andar andar não eles entram dentro do avião né verdade até eu tenho vontade de ir lá parece um aeroporto ó para a porta adultos não podem ir só crianças né partida mas ainda quer ir mano o restaurante é para lá eita é a gaúcha mesmo é isso aí é muito hein não tem discussão não é é é é é é eu vou querer operar assim também é que o o o o o o o o o tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom 51 classe né tá bom eu quero não pode ser pode ser tem que pegar tem que começar aqui primeiro depois seria o chefe de batalha o catarro não eu não quero agora obrigado eu vou ter mais um avião aqui dentro do shopping o da hora isso a carina foi para o parque a natalia terminando de comer comeu muito bem Na barriga, galera. Já tá. Esse é um, três, quatro, cinco. Essa hélice dele é tirada. Você não tem ouro pra vender? Não vale a pena não, sabia? Essas lojinhas de comprar ouro assim no meio, assim, não vale a pena não. Sabia? O brinco que a Natália achou, eles queriam dar 20 euros no brinco. Nós levamos na joalheria mesmo, eles deram 60 euros nele. Ô, menininha, o que que você tá perdido aí? É minha mãe. Você consegue andar aí? E aí, então, foi em todos os barcos? Foi lá na tartaruga? Eu vou deixar vocês. Pra onde? Pra onde que vai? Vai embora, atravessa. Quero ver se você atravessar nessa ponta. Por que não consegue? Porque é alta. Porque é alto? Esse você tem que me segurar. Tá bem. Você desceu aqui? Você desceu ali? Não. Por quê? Por quê? Vai lá, esse é legal, mano. Ele escorrega aqui altão, né? Você pode ir. Você não segue aqui, não? Não. Por quê? Você quer que o papai dá a mão a você? Sim. Bora? Sobe? Ah, não. Aqui é alta aqui, não tem lugar pra segurar aqui. Não, 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 não. Vem cá, segura no papai. Vem, segue. Bora? Vai. Isso. Boa, menina. E agora? Tem medo. Bora, bora, bora. Sobe, sobe aí. Não tem medo, não. E aqui tem uma casinha, mano, legal essa casinha. Tem um escuro, você consegue ir? Então, vai. É que é alta, galera. Não sei se dá pra vocês chegarem a noção, mas é alta aqui, mano. Sim, ela vai descer também lá. Escorreguinha? Ah, mas é essa casinha. Vamos lá? Não escorrega, grandão? Você quer ir lá, não escorrega, grandão? Bora? Não precisa. Precisa, não? Eu vou descer. Vamos mostrar que eu sei sozinho. Uh, mas eu falei que você descer aqui, grandão lá. Vamos lá. Mamãe, eu vou descer. Ah, eu queria descer naquele lá também. Não é preciso de ajuda. Então vai. Mas não é por aí que sobe, né? Não é por aí que sobe. Bora. Mas dê uma voltinha no shopping, galera, mais. Uma voltinha. Mas daqui a pouco nós vamos embora. Tá quase o tamanho do céu. E olha que a senhora tá no degrau mais acima, né? Vambora. Vambora, galera. E assim foi o aniversário da senhora, né mãe? Foi bom. 51, né? Ficou bom? Cheio. Foi bom. A Karina ainda quer fazer churrasco? A Karina ainda quer fazer churrasco, mas acabou de sair do restaurante. Mas a Karina também é bolo, eu vou comer ela em casa. É. Galera, eu comimo muito. Ó, não pode trazer arma de fogo aqui não, tá, Natália? Aqui, ó. Olha a placa, hein? Alguém vai trazer arma pro shopping. A Karina, aí que tá. Karina, nós já comemos, filha. Não, eu já comemos churrasco. Churrasco? É porque nós falamos que ia fazer de comer churrasco. Ela tá achando que nós ia fazer churrasco. Mas nós comemos churrasco no restaurante, velho. Eu não ia fazer churrasco hoje. Você acha que nós ia fazer churrasco? Não, eu ia fazer churrasco aqui no shopping. O vovô acha churrasco. O vovô não tá podendo. Você deu churrasqueira, não. O quê? Domingo, domingo. O seu vovô vai fazer churrasco pra vocês comerem. Vai, galera. Tchauzinho pra vocês e até o próximo vídeo. Que ela quer comer churrasco. Ela já comeu agora. Fazer o quê?